já vou aproveitar já vou gravar já porque tudo que a gente tem que fazer tem que gravar você viu como é que você deixou o basiliste ali na terra quando você encontrar ele no mapa normalmente ele vai estar daquele jeito é isso aí eu já vi já é muito fácil eu joguei o ovo eu saí correndo e passou em cima de uma paradinha isso que acha incrível é domar uma cobra com o ovo e aí vem cá vem cá tem ovo aí tem ovo aí eu tô tem ovo aí eu vou tomar uma aqui agora e já estamos aqui no vídeo já galera é o seguinte eu vou fazer por dentro não vamos logo para arrebenta aqui que eu tô animadinho para domar esse bicho aqui então pega o ovo pega o ovo onde é que tá esse cara tá aqui do lado aqui ó vamos pegar aqui no nível não sei nem viu nível eu tenho que pegar uma coisa como é que chama o o SPYGlass porque ele corre você joga o ovo no chão chama atenção do bichinho com esse daí passa direto do ovo em cima do ovo e você te mata o ovo Ah, então beleza, deixou Eita Bom galera, é o seguinte, estamos aqui com um vídeo, né Eu dei uma ajeitada aqui, ó O Hancock ele domou um basilisco Level 125 Qual era o level dele quando você domou o Hancock? 40 40, né Então o Hancock domou um agora, então ele subiu de level E agora eu vou tentar aprender como é que doma esse bicho aí Estamos com o Hancock, né Hancock, manda um salve pra galera Salve Opa, salve galera Estamos com o Pedro, o Pedro tá aí ou saiu? Estamos com o Pedro, o Pedro tá aí Ah, o Pedro tá aí Então galera, eu vou pegar um ovo aqui, eu vou pegar o level 25 aqui Um ovo level 25 Pode ser qualquer level Ah, então eu vou pegar o level 25 aqui E como é que eu faço? Aí eu dropo o ovo É, você vai fazer o seguinte, você vai dropar o ovo no chão Vai agrar o basilisco, no caso ele vai te seguir Você vai passar por cima do ovo Ele vai junto e já era, acabou Ah, então beleza, então vamos lá Ô Hancock, você vai lá junto lá? Hancock Eu tava trocando a pilha aqui Isso que é foda, né mano, do Xbox, né mano Nossa, é pilha, cara Nossa, é pilha Aí o que você faz? Você vai trocar a pilha e você continua Então, você continua sem fio, né É, você continua com a pilha, mas aí você coloca uma pilha novinha e já era Mas aí o que acontece Deixa eu ver aqui Pera aí galera, vou dar uma segurada aqui Segurada aqui Você pegou um nível baixo de ovo ou não? Você pegou o nível baixo de ovo? É, eu peguei o 25 Então vamos lá então Tá, eu tô aqui Mata-se esse copião aí que eu não aguento com ele não Vamos lá Bom galera, vamos lá Vamos tomar esse bicho aí Eu dei uma tesourada aqui Nós tá aqui junto aqui Eu tô escutando alguém voando aqui perto Tem alguém voando aqui perto? Tem alguém voando aqui perto? Eu não tô na base Ai, 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 ai Não vê se ele te molha, que é só o D Deixa eu ver aqui Cadê ele? Ele tava aqui Ah, tá ali, arrancou, arrancou Ah, tá ali Então, dropa o ovo aí, nesse lugar e chama a atenção dele Aqui? Aqui? É, dropa aí perto dessa mochilinha aí Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Esses bichos são muito chatos, galera Não, 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 olha lá Tá atacando o carquinho, o bagulho, mano Ah, não, não tá atacando não, né? Não, não tá atacando não, né? Você pode matar, pode matar É, dropa o ovo aí, vai lá, mata o espino E vem, vem correndo pra cá Isso, dropa aí Vamos lá, tô aprendendo aqui com a galera, mano Mata o espino e chama a atenção dele Ah, ele já vai vir já Tô jogando veneno em você Isso, isso, ó, vai domar, vai domar Ah, passou direto Não passou exatamente em cima do... Não Não Mata o espino, não Mata o espino aí, que o espino vai dar azia Domou? Domou? Não, não Tem que matar o espino, eles tão brigando Ei, meu, cara chato o espino Ele vai deitar o espino, mano Tenta dar um burlado aí no espino Se eu for lá, eu vou morrer com o vasilice Papo também Pior que eles tão muito perto um do outro, cara Pior que eles tão muito perto um do outro, cara O vasilice vai ganhar O vasilice vai ganhar Tá sangrando o espino já Mas relaxa que ele tem 15k de vida, depende do dele O espino é bem forte, cara O vasilice tá sangrando, cara O vasilice tá sangrando, cara O vasilice tá sangrando, cara Ei, caramba Ah Aí Isso Aí já era Agora tá pras corridas aí pro vasilice Se seguir Deixa ele farmar lá Ele já pega a carne Isso Chega aí, vasilice Eita, levou Você não tá conseguindo fazer ele Não, mas agora vai, agora vai Eita Só tá levando poison Ele ficou enroscado lá Ele quer eu Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vaza daí Vaza daí Vaza daí Vaza daí Ferro, que bicho nervoso Vem, vem, vem Vem, vem Não pega o ovo não Põe o ovo não Põe o sapo pra dormir Ferroço Corre Corre Ele não tá pegando o ovo Não tá pegando ovo Oxe, por que isso é Passou em cima várias vezes E não pegou Eu não vou deixar ele matar o sapo não Vixe agora Vixe agora Pera aí um pouco Pera aí Dá uma pancada, um soco nele Dá uma pancada, um soco nele Já dei já Dá outro, dá outro Dá outro Tá entretido no sapo Boa Eita ferro Não pega o ovo, cara Ele não quer o ovo, velho O que tá acontecendo? Caramba Não, não tá pegando não, mano Vixe Será que não bagou não Nem nada? Vixe se ele vem Dá frutinha pro sapo acordar Aê Boa Caramba, velho Tudo foi difícil, hein Level 52 Ainda dando trabalho, mano Você conseguiu ver ele pegando o ovo? Vi, consegui Agora é só levar pra base Cadê o coisa lá? Você vai dar a prantinha pra ir? Vou tentar Deixa eu pegar aqui E hoje, galera Vocês estão ligando, né O bagulho aqui é complicado É complicado, mano É complicado Ele passou várias vezes em cima do ovo e não quis saber de domar Não sei porquê Porque ele passou, ele já dá aquela paradinha e já era Então, ele é automático Passou do lado do ovo e em cima do ovo e já era E ele tá te seguindo aí, Roncoff E ele tá te seguindo aí, Roncoff O bicho é violento, cara O bicho é violento, cara É da hora domar ele Porém, nós não esperávamos por isso Que ele ia ignorar o ovo Ele ignorou e ignorou bonito, cara Duas vezes Deixa eu levar ele pra base Enquanto você vai ajeitando aí Deixa eu ver qual que é o nível daquele carquinos lá É que daí qualquer coisa a gente já deixa pro próximo vídeo, galera Vamos testar Eu vou levar o bicho pra base E vou conversar com a galera aqui do Do vídeo É o seguinte, galera Vocês que estão assistindo o vídeo aí Esse vídeo, porventura, vai sair um pouco bem mais tarde Consertar Eita, porra Cadê? Cadê o bicho? O sapo levantou Tá dentro da água Aqui, tá aqui atrás Deixa eu ver aqui Colocar ali no passivo Deixa eu ver aqui Colocar ali no passivo Vem cá, cara Vem cá, cara Mas vai vindo Mas vai vindo Bom, vocês que estão assistindo o vídeo, galera A gente vai tentar fazer uma nova série O pessoal tá pedindo bastante uma nova série, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer uma nova série com vocês aí e tal Trazer uns vídeos novos no PS4 Mas é assim, no PS4 eu tô pensando em trazer mais tutorial, né? Vamos ver como é que vai ser Cadê? Cadê a cobrinha? Cadê a cobrinha? Cadê? Cadê a cobrinha? Atrás disso aí Seguindo Tem que fazer a cela dele, né? Fazer a cela dele? A cela dele é fácil de fazer Pronto, deixa eu fechar o portão aqui O pessoal tava falando, né, que é um pouco diferente do habitual, né E realmente não é fácil, tem uns bichos aí que nem esse daqui, é muito fácil de domar Mas tem uns aí que é mais complicado, né O Carquinos era pra ser mais fácil, mas o bicho dá trabalho Deixa eu mostrar pra galera o negócio aqui Bom, galera, esse bicho aqui que a gente domou, no caso isso aqui o Hancock já tinha domado Você apertou o A, galera? Cadê? Não, ele não tem, tem sem estamina? É isso? Ah não, agora foi Pronto, ó, vocês conseguem entrar debaixo da terra Será que consegue entrar dentro da base? Não, dentro de base não consegue Aí seria muita apelação, né, Hancock? Ele passa por baixo de bermute É, por baixo de bermute ele passa? Eu acho que sim Deixa eu ver aqui Acho que não, hein, Hancock? Acho que na hora que ele vai ele levanta da terra É, levanta, não passa por baixo não É, não passa por baixo não Mas dá pra dar um ataquezinho maroto, hein Pra dar uma geral pra molecada Às vezes a molecada fala Pô, essas... Então é fácil de fugir das torretas Essas torretas, as melhoradas Busca ele debaixo da terra É, e dá pra você deixar enterrado também, ó No caso, quem gosta de enterrar a cobra aí, ó Enterrar a cobra aí, ó É, enterrar a cobra é com nós mesmo É, então, aí ó Se você quiser enterrar a cobra também É só vir aqui, ó Enterrar, ó Manda bala Enterra, ó Manda bala Enterra Aí enterra já era, filho Já era Fica com a cobra enterrada A única coisa que fica esquisita É essa terra preta em volta Que dá pra distinguir qual que é o bicho Mas se ficasse só esses tentáculos pra cima Aquele cara da hora Enganava legal mesmo É, porque isso aí Isso aí é pra... É pra já mostrar que ele tá ali, né Vem Então, mas vocês viram que a gente dobou um basilisco, né No caso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E, mano, é o seguinte, cara A gente vai fazer o que dá no babê ratio Eu tô curtindo pra caramba O Hancock, ele trabalhou pra caramba aqui Pra tá fazendo a base aqui Pra tá aumentando aqui o nosso galpão A gente tá... Eu particularmente, galera Eu... Até o tempo que eu tô aqui Eu vou ser bem sincero Eu só usei código de admin Na hora que eu precisei voltar pra base Que eu tava perdido Que eu usei o teleporte Do resto, cara A gente tá se divertindo demais Tá muito fácil pra conseguir item Quem reclama, né Que fala que tá difícil Não tá, cara Olha, mano Tá muito fácil de tá conseguindo as coisas Logicamente Que depois que vocês têm os bichos, né Vocês têm os bichos, né Não é não, Hancock? Ó Dá uma mostra aqui pro pessoal Como é que é fácil guardar bicho agora É, você guarda o bicho ali, ó Tá vendo? O bicho fica lá em cima, ó E esses bichos aí, galera São os que estão facilitando A pega de ovo A primeira pega Quando você vai pegar pela primeira vez É difícil Agora Quando você começa a querer Aí lá na Como é que chama lá? As profundezas, ó Hancock? Lá na radiação É contaminada, né? Ah, então Na radiação Então quando você vai na radiação Cara, o bagulho fica meio complicado, mano Porque você tá ligado Toma Aí, ó A mulher iluminada Olha aí, ó Hancock, tá vendo? Como que você roubou? Dei soco no cê Não sei, saiu o bagulho Oxe, deixa eu ver Então veio pra mim, né? Tá em mim? Tá em mim? Não Oh, o viado Oh, o viado Cadê? Ó, ó Ah, errei Ó, iluminado Bom, galera É o seguinte A gente vai fazer de tudo Pra tá aí Fazer uma série bem bacana Eu tô curtindo o Gui O pessoal tá ajudando a gente bastante, cara E hoje eu tô vendo aqui Que o negócio Olha, olha O negócio vai ficar chique, rapaz O negócio vai ficar chique Deixa eu ver Vamos colocar aqui o bichinho Aqui, é Aí, aí Eu tô com o bagulho no pescoço Aqui Aí, voa, bichinho Voa, demônio Olha, cara Parece o Hancock E a gente vai Vai gravar Aí também A gente ficando grávido É, que nem no caso é o Hancock, né? É Então, Hancock é mulher Você também vai ter que ficar Pra gente pegar dois Duas Reaper, né? E pra quem fala que o mapa é difícil, galera É bem fácil de começar Pelo menos aqui no dedicado No oficial É um pouco mais difícil, lógico Porque no caso é um X no dia de semana Mas nada é impossível É, dá pra conseguir, né? É, dá pra conseguir O problema é que o pessoal tá com uma visão diferente desse mapa, né? Consegui o primeiro ovo É, então Consegui o primeiro ovo de Drake Rock Drake? É, já era Negócio em caminha legalzinho Ó, você viu o corte de cabelo meu aqui? Ó, coca Estilão Vick, cara Estilão Vick, ó Estilão Vick? Ah, você tem que pegar Tem, tem Obsidian lá pra fazer Depois eu vou fazer uma tesoura E cortar o cabelo Vou pintar de vermelho Pinta, isso Tem como pintar o cabelo? Não, não dá pra pintar também Só você colocar a cor dentro do seu inventário Usar a tesoura Vai tá lá pra você mudar a cor Pô, não sabia não Vai ser bacana Vai ser bacana Depois você mostra aí pra nós Que nós vamos fazer esse esquema Então galera Eu vou tá finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo O próximo vídeo Eu tomando um carquinhos aqui Em primeira mão pra vocês Logicamente que sempre com a ajuda aí do pessoal E mano, eu tô bem animadinho com esse servidor Eu tô curtindo pra caramba Mas se for pra jogar no oficial Não dá, cara Não é que o pessoal fala que eu tenho medo, né? Tem muita gente que fala que eu tenho medo Mas não é medo Cara Pergunta pro Hancock Hancock Quantas vezes eu entro aqui? Uma vez por dia E umas duas horas no máximo? Mais ou menos Então, imagine se eu entrar Se fosse pra mim jogar no oficial Nessa forma que eu jogo Nessa forma Não tem nem condição Ah, não tem Não tem condição Então, quer dizer Automaticamente Aqui eu entro Ajudo bastante Depois a gente se vira Só que é o seguinte, cara É A gente vai tentar fazer Da forma que tá dando pra mim Que no caso É os servidores dedicados Quem sabe futuramente Eu alugo novamente O servidor de PS4 Converso com o Camargo A gente volta de novo Mas Mano Daquele jeito, né? Tamo junto É nóis Valeu Metagame com mais vídeo pra vocês E Hancock Gui, dá um salve aí Já era Gui, dá um salve aí Já era Salve, galera Falou